Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai ter cuidado Sentir o nosso amor Vai me derrubar Se passa a mim Quando eu te ouvir Vamos ganhar esse risco Quando eu te ouvir Se não me enganar Se não me enganar Porque eu só me enganar Porque você não me enganar O que o seu Deus Será que eu me pergunto Seu e mais que o amigo Não diga que não Não devo ser O novo amor O novo apaixonado Vindo pra mim Tô monte no chão Ser Deus também Faz asas do sonho No meu coração Querida sem mim Se me deram a mim Já com o que o meu corpo A minha eterna Vai me dar A minha eterna Como a primeira vez Vai ser que há na mão Sentir o meu amor Vai me deram a mim Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Por você Corre o perigo O que o seu semeu 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 Sente mais Do que o amigo Não diga que não Não diga que não Não tenho você Um novo amor, uma nova paixão Diga-me Meu onde no chão, se vê em seus bens Mas abra o sonho, não tem coração Que me dá sempre, se vê no fim Diga-me Meu onde no chão, se vê em seus bens Mas abra o sonho, não tem coração Que me dá sempre, se vê no fim Diga-me Diga-me Meu onde no chão, se vê em seus bens Diga-me 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 Amém. Amém. Sem o céu, sem o livro, então eu conto que as coisas falam pra mim. Eu não consigo te esquecer, nada me muda muito tempo sem você, sem você. Eu não consigo te esquecer, nada me muda muito tempo sem você, sem você. Eu não consigo te esquecer, nada me muda muito tempo sem você, sem você. Eu não consigo te esquecer, nada me muda muito tempo sem você. Eu não consigo te esquecer, nada me muda muito tempo sem você. Eu não consigo te esquecer, nada me muda muito tempo sem você, sem você. Eu não consigo te esquecer, nada me muda muito tempo sem você. Eu não consigo te esquecer, nada me muda muito tempo sem você. Eu não consigo te esquecer, nada me muda muito tempo sem você. Pasou, passou, passou Bele, bele Tenho seus mãos pra durante a salvação O que é feito daqueles beijos que eu terei, daquele amor cheio de ilusão que foi a razão que eu posso querer. O que é feito daqueles beijos que eu terei, daquele amor que eu terei, daquele amor que eu terei. O que é feito daqueles beijos que eu terei, daquele amor que eu terei, daquele amor que eu terei. O que é feito daqueles beijos que eu terei, daquele amor que eu terei, daquele amor que eu terei. O que é feito daqueles beijos que eu terei, daquele amor que eu terei. O que é feito daqueles beijos que eu terei, daquele amor que eu terei. O que é feito daqueles beijos que eu terei, daquele amor que eu terei. O que é feito daqueles beijos que eu terei, daquele amor que eu terei. O que é feito daqueles beijos que eu terei. O que é feito daqueles beijos que eu terei, daquele amor que eu terei. O que é feito daqueles beijos que eu terei. O que é feito daqueles beijos que eu terei. O que é feito daqueles beijos que eu terei. O que é feito daqueles beijos... O que é feito daqueles beijos que eu terei. Música